Você está cansada de gastar fortunas em cremes anti-rugas que prometem milagres, mas nunca cumprem? Se sim, temos uma ótima notícia para você. Chegou ao Brasil o Instant Liageles, um creme anti-rugas importado diretamente dos Estados Unidos agora neste mês de março de 2023 que vai revolucionar o mercado de cosméticos. Este produto inovador é capaz de suavizar rugas, linhas finas e inchaço em apenas alguns minutos após a aplicação, deixando sua pele mais firme, suave e jovem. Além disso, ele também ajuda a reduzir a aparência de poros dilatados e olheiras, proporcionando um efeito lifting imediato. Se você agir agora, poderá aproveitar uma oferta exclusiva disponível na loja Rafix enquanto durar nosso pequeno estoque. Ao comprar o Instant Liageles, você receberá um brinde especial para complementar sua rotina de cuidados com a pele. Não perca mais tempo e experimente hoje mesmo o poder deste produto revolucionário. Sua pele merece o melhor e o Instant Liageles pode ser a solução que você estava procurando para combater os sinais de envelhecimento. Não perca tempo, esta é uma oportunidade única que chegou no Brasil com um preço exclusivo. Sinto informar que o preço tenderá a aumentar pela alta demanda de um produto exclusivo na loja Rafix. Então não perca tempo e clique no botão abaixo que preparamos uma oferta especial enquanto durarem os estoques. Aproveite!